Copa Rio Sul de Futsal, três jogos agitaram um domingo na região. Partido Alferes venceu Itatiaia de virada e chegou a liderança do Grupo A. Ginásio lotado, jogo disputado e gols. Um roteiro perfeito para uma grande partida. A equipe está preparada, a gente sonha muito com essa classificação, que é um fato inédito para o nosso município. Dentro de casa a gente tem que se impor, respeitando, lógico, a equipe qualificada de Itatiaia, mas dentro de casa é o nosso ritmo. O início foi lá e cá, mas quem abriu o placar foi Itatiaia de verde, com o gol de Felipe Zoião. Minutos depois, foi a vez de Marcos Moraes fazer o dele num chute de longe e aumentar para os visitantes. Depois do baque, Pati acordou e conseguiu virar Anderson Simone, Gabriel Teixeira duas vezes e Pedro Vargas 4x2. Itatiaia se assustou, mas não desistiu. Matheus Lima descontou. Mas o dia era mesmo do time da casa. Pedro Vargas fez mais um para a Pati. Fifo recolocou os visitantes no jogo. E nos últimos minutos, fizeram pressão. Mas quem levou a melhor mesmo foram os donos da casa. Final, Pati Dauferes 5 e Itatiaia 4. O Pati Dauferes em casa chega à terceira vitória e mantém uma boa campanha até aqui. Foi de extrema importância ser dentro de casa. A gente ainda vai visitar eles, a gente ainda vai visitar a Volta Redonda. Então foi de extrema importância essa vitória. A gente agora vai descansar e vai esperar com a Atiz agora dentro de casa com o apoio da torcida. E vai querer não somar mais três pontos e deslanchar nessa classificação. Já Itatiaia precisa voltar a vencer para se manter com chances de classificação. Um jogo bem difícil. Era um jogo de seis pontos. Infelizmente a gente perdeu. Agora é descansar. Temos uma semana e meia até o próximo jogo e seguir reverter nessa situação na competição. E teve artilheiro romântico em um confronto pelo Grupo C no litoral. Angra dos Reis de Vermelho e Azul contra Paulo de Fronten. Ginásio Poliesportivo Getúlio Campos Teles em Angra. Rony recebe a bola na quadra de defesa, limpa o marcador, dribla mais um e avança pela esquerda. Mas a perna boa é a direita e ele já está pertinho da linha de fundo. Mas quando o cara é craque, sabe o que fazer. Passe de letra para o gol do Luan. O Rony é preciso. O Rony é habilidoso. O Rony é goleador. E o Rony é, acima de tudo, romântico. Letícia, te amo! Minha homenagem vai para minha futura esposa, que estava morando na Argentina, foi estudar, fazer faculdade lá. O nome dela é Letícia Luiz. Então, estou aqui torcendo pela sua caminhada. Te amo! Se a Letícia estivesse aqui, estaria emocionada e empolgada, igual a torcida de Angra. E nós hoje temos que errar pelo menos de 6 a 0. O time está bom. Importante para fazer saldo, né? Porque vem de uma derrota e não pode parar. E vai melhorar ainda. Vai, vai, vamos ganhar de muito mais aí. O Rony foi o que mais ajudou nessa festa. Fez dois gols e deu aquela assistência. Iguinho e Negão também o arcaram para o time da casa. Matheus descontou para os visitantes. Final, Rony e Companhia 5, Paulo de Fronten 1. Graças a Deus, Deus me honrou aí por ter marcado esses dois gols. Fico muito feliz pela vitória. E agradecer a todo o grupo que vem me ajudando, que eu venho a cada treinamento a fazer isso aí que vocês estão vendo. A equipe se comportou muito bem, colocou o ritmo na partida. A torcida compareceu, também ajudou muita gente. Espero que continue assim. Infelizmente, uma derrota para uma equipe muito boa, que é a Angra. Agora, levantar a cabeça, treinar bastante, que no final de semana agora é outra pedreira, três dias. É uma equipe bem forte. E vamos para cima deles, tentar conseguir os três pontos em casa. A chave era isso mesmo. Já proporcionou ficar embolado, mas a gente tem jogos em casa ainda para decidir. Espero que lá prevaleça a nossa força. E teve mais um jogo pelo Grupo C, né Diego? Teve sim, Sol. Vamos dar uma olhadinha aqui no telão, nas imagens. Foi Paraty e Sapucaia na quadra da Escola do Pantanal em Paraty. Viagem longa para o time de Sapucaia. Paraty estava de azul escuro. O placar do primeiro tempo foi magrinho, 1 a 0 para Paraty. Mas na segunda etapa foi bem diferente. Oito gols, quatro para cada lado. Teve pressão de Sapucaia no fim, mas Paraty conseguiu segurar e vencer mais uma em casa. 5 a 4. Paraty está em quarto lugar no Grupo C, com seis pontos. E Sapucaia está na lanterna. Foi a terceira derrota em três jogos. E a bola volta a rolar na quarta-feira. É isso aí, vamos voltar aqui para o nosso telão para a gente acompanhar então os jogos de quarta-feira para você se organizar aí, planejar a torcida e prestigiar a sua cidade. Primeiro, Coatins e Piraí pela quarta rodada do Grupo A. Jogo quarta-feira às oito da noite no ginásio municipal em Coatins. Vamos para o próximo jogo então. Olha só, agora pelo Grupo B também às 20 horas de quarta-feira. Rio Claro enfrenta Pinheiral no ginásio Silvano dos Santos Arruda, o Batatão em Rio Claro. E mais uma partida pelo Grupo B, também pela quarta rodada, também quarta-feira às oito da noite. Tem Barra Mansa e Resende no Clube Municipal de Barra Mansa, com portões fechados, sem torcida por conta de uma punição que Barra Mansa traz. Lembrando então, tirando esse jogo, nos outros, torcida única, sempre a torcida do time mandante e tudo o que você quiser saber sobre a Copa Rio Sul de Futsal. Tabela de jogos, classificação, os artilheiros, as reportagens das partidas que já foram disputadas, você sabe, né? ge.globo.tv Rio Sul.